E aí, tudo bem amor? Como você tá? Tá, tá, tá Tu terminou comigo e agora quer voltar Todo mundo já sabe que coisa é mais gostoso Tu já ficou uma vez e quer ficar de novo Tu já ficou uma vez e quer ficar o tempo todo Até uma saudade do meu ex De quando ele me dava calor Tô com vontade de te ver outra vez Mas lembro o quanto você vacilou Tô sabendo o antídoto pra esquecer Joga sim, mulher, joga, 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 joga Joga, 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 joga Ah, tudo bom na minha piroga Se fizer gostoso tem abalo de volta Ah, esse abalo é foda Ei, boa! É o abalo Daquele jeito Tá ligado, né, pai?